Aí ó, é coisa incrível, nunca vi na minha vida um trem desse, cara Uma jiboia, uma jiboia, Rogerinho, olha aí, Rogerinho Uma jiboia, uma jiboia subiu na carreta, velho, olha só Eu dirigindo, ó, olha o painel, ó Olha, Rogerinho, nunca vi isso na minha vida, olha Que grosso bicho, hein, não consegue cair, Rogerinho Tá colado aqui no parabriso, olha Como foi que ela entrou aí dentro? Vale, minha nossa senhora, que bicho é feia Vale, Jesus Cristo Olha aí, ela querendo dar o bote, ela não vai entrar por aqui dentro, não Entra, não Joga aí, ela no mato, ela levanta o... Ela é bem grandona, uai Minha nossa senhora, meu pai eterno Vale, Jesus Cristo Minha nossa, como é que essa bicha veio aí, seu César Isso é cobra jararaca, né? Legal que é Meu Deus do céu Ela tem a cabeça quadrada, tem cabeça quadrada? Tem Ela é venenosa É venenosa, seu César, essa bicha aí Meu nosso, vale a Jesus quando eu vi essa bicha Ai, ai, ai Meu Deus do céu, como é que tu sabia que ela estava aí dentro? Eu sabia, mas ela estava aqui Ai, sim, bora Desde quando essa bicha está aí, desde quando? Desde domingo, na peça está aí Meu pai, ela estava no tampão do carro Mas como é que tu vai fazer, o que tu vai fazer com essa cobra? Eu quero roubar aqui, eu não sei Vai ter que matar ela, seu César Olha o tamanho dessa cobra, meu Jesus Cristo, seu César A cobra, a cobra Ele não vem, não Seu César, não vai descer, não, não vai descer, não A cobra, a cobra A cobra Sim E como você te tira ela? Pega um pau Pega um pau Pega um pau Corre em campo, né? Como é que nós temos essa bicha daí? Ai, fecha o vidro, fecha o vidro Fecha, fecha o vidro, seu César Fecha o vidro Ai, meu Jesus Cristo Vai, meu mamãe Joga no poleco, homem, pelo amor de Deus Olha, meu Deus do céu Vai Vai, meu Deus do céu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto